Aquele chute lá que eu dei... Ele tá fazendo a mesma linha que o velho. Leve. Subiu igual um. Tinha ninguém pra segurar assim. Tinha que ter um comentário. É, olha lá. A hora chama de João. O que é boi? Mas não tem nada a ver comigo não. Meu apelido era por causa de outra coisa lá na escola. Na época eu jogava vôlei. Aí tinha mais de um Juninho. A gente chamava de Juninho. Por causa de Boizenil lá. Começava a chamar de Juninho Boi. Juninho Boa. Não tem nada a ver. É porque depois eu estourei. Se dá, eu não estourei. Aí agora passaram o apelido pra mim. Do meu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Corria aqui. Corria, corria. A gente fechava dois cintos assim. Não tem nada a ver. Ninguém abriu. Achava lá. E até mesmo? A gente fechava dois cintos assim. Daí na terra o limão Speaker.